Deus tudo tem feito tanto, restaurou nossa alegria Transformou o nosso pranto em uma nova melodia Por isso cantamos, louvamos a Ti Nos ama tanto, adoramos a Ti Que o Teu nome seja exaltado Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Pois em nossos lábios eu Te louvou Grande é o Senhor Por isso cantamos, louvamos a Ti Nos ama tanto, adoramos a Ti Que o Teu nome seja exaltado Por isso cantamos, louvamos a Ti Nos ama tanto, adoramos a Ti Que o Teu nome seja exaltado